Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e hoje galera, mano, como vocês podem ver aí no título Saiu uma nova atualização do Sexta-feira 3 e o Mobile, né mano? Há quanto tempo que eu não trago esse jogo no canal Mas antes de começar o vídeo, eu quero tá falando um negócio pra vocês Eu quero tá agradecendo pelos 6K, né mano? Agora a gente tá com 6 mil inscritos, mano E é dóis, muito obrigado por isso, né mano? É uma marca aí que eu nem pensei que eu ia conseguir chegar um dia, mas muito obrigado mesmo Agora partiu 7 mil e é dóis Então é isso e fique com o vídeo Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês E hoje galera, mano, eu vim trazer aqui, né mano? Como vocês podem ver aí, eu já falei, né mano, aí no começo Mas hoje eu vim trazer aqui a nova atualização do GTA V Olha as ideias, mano, eu já tô tão acostumado Mas eu vim trazer a nova atualização do Sexta-feira 13, né mano? Que é um jogo que um fã começou há muito tempo atrás e aí sumiu E aí voltou, né mano? Ele trouxe e agora eu vou falar um negócio pra vocês Tá muito melhor Muito melhor mesmo Vocês vão ver Mas antes, deixa like no vídeo Se inscreve aí no canal caso você não é inscrito E ativa o sininho das notificações Pra você não tá perdendo nenhum vídeo Sem mais delongas, bora pro vídeo Bom, pra gente tá baixando Pra gente tá instalando A gente vai tá precisando do ES File Explorer Que é um adereçador de arquivos E o link dele tá aqui na descrição A gente também vai tá precisando do aplicativo Mega Pra tá baixando aí o nosso jogo E eu quero tá falando um negócio pra vocês O link aí do criador tá aqui na descrição do vídeo E o que que eu fiz, né mano? Bom, ele upou o jogo pelo Drive Pelo Google Drive Ele não upou pelo Mega Não upou pelo Medianfire E é os únicos servidores que eu trago aqui pro canal Mega e Medianfire E aí, o que que eu fiz, né mano? Eu fui lá, baixei aí o jogo E upei pelo Mega, beleza? Então se você for usar o link aqui na descrição Você deixa os créditos aí ao criador Porque o jogo é dele E pra mim que gerei o link Beleza? E é isso Agora, é... Vamos lá, calma aí Vamos tá voltando E tá entrando no ES File Explorer Ok, vamos lá Vamos ali na primeira opção Armazenamento interno Agora vamos na pasta Mega Mega Downloads E aqui vai estar sexta-feira 13 Mobile Vamos tá apertando em cima Vamos ali embaixo na opção em mais Extrair para Vamos na opção do meio Endereço atual E vamos dar um ok Vamos lá Já tá descompactando Aqui é bem rapidão E é dois Vamos Ok, 50 Vamos lá Beleza galera Quando terminar Quando terminar Vamos tá apertando e segurando em cima dessa pasta Vamos ali embaixo Opção em mais Mover para Vamos na pasta Android Vamos na pasta OBB Caso você não tenha essa pasta Vai ali em cima no mais E escreve aí OBB Então vamos tá entrando nela Então vamos tá entrando nela E dá um ok Vamos tá apertando aqui no ícone do nosso jogo Esse APK aqui Vamos tá apertando Instalar E instalar Caso de configurações bloqueadas Vocês vão em configurações Segurança Me marque a opção Fontes desconhecidas Beleza E é dois Vamos lá Tá esperando baixar tudo De buenas Lembrando novamente Que o link do criador Tá aqui na descrição Ok Quando terminar Vamos tá apertando em concluído Vamos apertar e segurar em cima de um Vamos ali em cima em selecionar tudo Vamos ali embaixo na opção do meio em apagar E vamos dar um ok Pois a gente não vai tá mais precisando E pronto Nosso jogo já tá instalado E pronto para ser jogado Então é isso Eu vou entrar aqui pra tá mostrando a novidade Nem eu sei ainda Eu vi ali num pedacinho Mas eu não sei Tipo, não joguei ainda Vou tá jogando agora com vocês Nem é dois Então eu vou entrar aqui E quando eu entrar Eu volto Beleza galera Logo de começo aqui Né mano Já tem Ó, já tá né mano Vamos tá baixando aqui todo o volume Vamos tá vendo em gráficos E vamos tá deixando no alto Pra gente ter uma noção como tá Beleza Vamos em começar Continuar Nossa mano Olha que imagem bem Da hora Ó, mas já tá melhor Já tá totalmente Bem melhor que o outro Né mano Vamos lá Só o carregamento aqui Que pode demorar um pouco Né mano Eu tô com medo do YouTube Censurar o vídeo Tô com puta medo De isso acontecer aí Beleza mano E vamos lá Já carregou aqui Nossa Olha as imagens Mano Que passa Nossa mano Tô até vendo Aí Ok Iniciamos aqui Olha os gráficos Aqui você já vê Que tá totalmente diferente Né mano Aqui o Jason Tals e tal Ó tem um carinha Aqui as habilidades do Jason Que ele tem ó Vamos ver aqui Você bate E aqui Aqui você pega E ali Aqui a gente põe a armadilha Pra ele tá pisando E as habilidades Aqui a gente vai usando Mas né Vamos Vamos tá pegando Esse carinha aqui Chega aí mano Pô Não dá ainda Será Porque né mano É só pra tá lembrando Que o jogo tá em beta Tá É só um aviso Porque vai que tem gente Aí que né Vamos lá Pô Chega aí Pô E aí Ah Então toma Ah tem ali um Aí ó Nossa mano Ai véi Não Vídeo Nossa Eu tô Vai Não Ó o YouTube YouTube Isso daí É bem family friend Tá É bem family friend Fica de boa Vai Jason Vai embora daí mano Tá bom Deixa o carinha mano Ok Aqui tem um mapa Novo já né mano Aqui tipo Tem a casa ali Não A casa do Jason não Mas acho que é a casa ali Tipo O acampamento ali Tem ali em cima Menu Eu apertei aqui Pra ver o que que tem Nossa E aqui a gente Começa o jogo Nossa Como eu sou uma pessoa Inteligente né Beleza galera Eu dei um corte no vídeo Aqui né mano Pra ir mais rápido Pra mim não ficar esperando Aquele menu Encher tudo de novo Né mano Então é dois Aqui a câmera Até que tá boa Né mano Dá pra Tipo Antes era diferente Mas né Tá bem legal Os gráficos Aqui eu gostei Foi dos gráficos Então tá entrando aqui ó Aqui já tem como Tipo Vou meter a porrada Na porra Ó Vai Ó Isso Agora eu senti firmeiro Agora Agora sim O jogo tá ficando top Aqui ó Pou Pou E pou Nossa mano Que da hora Já dá pra quebrar a janela Será É tem que dar Vamos ver aqui É agora que a gente vai ver Né mano Lógico Tipo O jogo Aí dá pra quebrar tudo Dá pra gente plantar ali Nossa trap Né mano E é isso Galera uma coisa que eu tava pensando aqui Imagina se o jogo tiver um modo multiplayer Sim do jeito que tá agora Só que Vai Pelo menos ali você podendo agarrar Um personagem aqui ó Ia ser da hora Os poderes Eu acho que a gente não pode tá usando nenhum ainda Né Só tá ali por tá Mas tipo Talvez em uma próxima atualização Pode ter a função dele já Mas bom O vídeo é esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa like no vídeo Se inscreve no canal Caso você Não é inscrito E ativa o sininho das notificações Pra você não tá perdendo nenhum vídeo Beleza Então é isso Muito obrigado aí Pelos 6 mil inscritos É dói Fique com Deus Falou Fique com Deus